Com a chegada do anime de Chainsaw Man, a internet veio abaixo com a excelente qualidade de animação que o Estúdio Mapa conseguiu entregar. Mas será que é isso tudo mesmo? Será que o CGI utilizado zoou tudo na animação? Bom, é disso que eu quero falar hoje com vocês, de como o anime de Chainsaw Man pode estabelecer um novo meio de produção para futuros animes. Fala galera, aqui é o Jean Carlos e seja bem-vindo ao Animazer. Muito tempo que eu não trago vídeo aqui no canal, passei por algumas mudanças de casa, mudei o PC, várias coisas. Faz aí em torno de um mês que eu não trago vídeos assim, mais narrados, mais estudados aqui com vocês. Mas voltando, agora está mais arrumadinho aqui, certinho. Quero comentar do anime de Chainsaw Man, que estreou já duas semanas atrás e ainda está na boca do povo aí, como nos animes que mais prometem, principalmente aí na questão de animação. Bom, se você novo por aqui gosta do assunto de animes, animações em animes, se inscreve no canal para não perder. Deixa o like para ajudar e comenta quais são suas expectativas aí para o futuro dos animes, das produções animadas japonesas. E também para Chainsaw Man, se você espera que se mantenha essa qualidade absurda que a gente está vendo. Bom, então bora lá, bora comentar desse anime que é de veras interessante. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer opinião que eu venha comentar aqui com vocês, vamos falar dos responsáveis pela produção do anime. Bom, como diretor do anime, temos Ryu Nakayama, que já trabalhou em One Punch Man como animador-chave. Em Jujutsu Kaisen, como diretor de episódio, Kill la Kill e vários outros. Um excelente animador que gosta muito ali de utilizar o princípio de comprimir e esticar, distorcendo bastante os personagens. A animação dele me lembra muito as animações de Naokitachi. Quem conhece, quem assiste Dragon Ball sabe que Naokitachi consegue utilizar muito desse recurso também de distorcer, de trazer bastante fluidez e dinamismo ali para as animações que ele faz. O character design e diretor de animação, um cargo muito importante para qualquer anime, é Kazutaka Sujiyama. Ele é basicamente o responsável por manter ali o anime e seu estilo de arte definido por ele mesmo no modo cheat. Ou seja, sua função é muito importante, como eu disse. E ele já atuou em Mushoku Tensei, Darling in the Franks, Jujutsu Kaisen Zero e vários outros animes. Não é um nome baita experiente aí da indústria, igual aí o Nakayama, mas é um nome muito promissor que já pegou vários projetos interessantes aí, principalmente do estúdio Mapa. O diretor de arte é Yusuke Takeda e os diretores de 3D CGI, cargo também muito importante para essa série, são Kazumasa, Yoko Kawa e Motoi Okunou. Esses dois nomes atuaram bastante ali na animação 3D de Shingeki no Kyojin, sendo ali o Okunou o diretor de CGI em Shingeki no Kyojin. Então, esses dois aí vão ter bastante trabalho pela frente aí com o Chanson Man. Acredito que fizeram um bom trabalho em Shingeki, por mais que divida muito a opinião a respeito do CGI, mas eles fazem um bom trabalho e até agora que a gente viu em Chanson Man, isso se manteve. Bom, como podem ver aí, são excelentes nomes que estão à frente da produção do anime, então de fato podemos esperar ainda muita coisa boa vindo aí para os próximos episódios. Uma coisa que eu quero falar também aqui é tratando-se da abertura, que eu não tenho o costume aqui de comentar muito com vocês, mas essa aqui vale a pena. A abertura, ela é desenvolvida, ela é criada ali, o storyboard dela, por Shingo Yamashita, que conseguiu entregar ali uma das aberturas mais bonitas ali, que já foi feita para algum anime. É muito linda mesmo. E é possível ali de se ver em muitas cenas a utilização de CGI como base, e depois ali, por cima da animação CGI, a criação da animação 2D mesmo. Sendo ali o 3D apenas um guia de proporções, rotatividade câmera, movimentos e etc. No vídeo ali de Ousama Rankin, que eu já trouxe aqui no canal, eu comentei um pouco mais dessa técnica, dá uma olhada lá, que é interessante. Tá sendo bastante utilizada aqui em Chanson Man. Talvez pra você que acompanha o canal, sabe que eu também listei esse animador como um dos melhores que já trabalharam na franquia de Naruto. E é bem isso mesmo, sua qualidade é inquestionável, e ele consegue ali aplicar em outros animes também. Shingo Yamashita, que em Naruto ficou muito marcado pela participação dele lá na luta do Naruto contra o Pain, onde tem muito de distorções de frames ali nos personagens. O pessoal para, tira um print e fala que a animação é mal feita. Não, ele conseguiu executar muito bem qualquer princípio aí de animação na abertura de Chanson Man. Eu acho que dá, acho que é inquestionável de que ela é bastante fluida e muito bem dirigida ali no seu storyboard. Olha essa fluidez, meu Deus! Bom, dito tudo isso, agora eu quero entrar com vocês realmente no tema do vídeo. Porque o anime de Chanson Man pode estabelecer um novo nível de produção aí nos animes. É isso que eu quero comentar agora com vocês. E isso vai muito da utilização do 3D CGI junto do 2D. Esse é um anime que muito dos momentos vai utilizar do 3D CGI que a gente nem vai perceber. Como aconteceu muito no primeiro episódio de cenas comuns ali que poderia ser animada pelo 2D, mas ela é feita inteiro ali no 3D CGI que engana muito bem. É um CGI muito bem utilizado, que segue muito o model sheet ali estabelecido pelo Sujiama e é muito bem executado mesmo. E muitos dos momentos ali que não vai utilizar 3D CGI por inteiro vai se utilizar como base da animação pra depois ser utilizado 2D por cima. Tem essa cena aí que eu tô deixando aí pra vocês verem, onde parece muito que é um 3D ali no personagem, mas não é, ela foi feita em 2D, ela passa de uma maneira bem rápida. Então parece que ele se manteve ainda no 3D, já que quando o personagem atinge a forma da motosserra, é maluca, né? Ela é utilizada ali no 3D inteiro, mas não nessa cena específica que a gente vê a utilização de 2D e o 3D ali em outros elementos da cena. Seja ali nos zumbis que estão em volta ou seja ali no cenário. Então esse tipo de relação que já vem sendo utilizado há muito tempo em vários outros animes aí, como eu disse, o Osama Rankin tem lá o diretor compartilhando da cena que ele utilizou no Blender pra depois fazer ali a animação 2D por cima. A gente vê que Chainsaw Man segue muito dessa tendência de onde o 3D cada vez mais vai ser recorrente na indústria dos animes. Recentemente a gente teve nos cinemas o filme de Dragon Ball Super, Super Hero, que conseguiu também trazer uma sequência de 3D CGI muito bem feita. Em vários momentos a gente consegue ver que parece mesmo um anime e não um jogo, como era o problema de várias coisas que a indústria tenta fazer em 3D CGI. A gente vê que os japoneses estão cada vez mais evoluindo a questão do CGI em suas produções. Isso quer dizer que é queda de qualidade? A gente não vai ter mais animes com a cara de anime que a gente tá acostumado a ver? Não. Acredito que cada vez mais as produções de animes vão atingir novos níveis ali de qualidade, sendo ali na questão de ousar mais pra criar uma cena ou de trazer mais fluidez pra alguma animação específica. A gente vê em vários momentos aí de Chainsaw Man que parece que os 3D CGI é utilizado em muitos casos. Parece até a utilização de rotoscopia ali, de realmente pegar-se e desenvolver uma animação inteira de uma maneira fluida ou até utilizar modelos reais e depois a gente vê eles trazendo isso pro 2D e desenhando em cima de cada frame. Isso vem sendo cada vez mais utilizado e traz muita qualidade aí pros animes. Então eu espero ver cada vez mais dessa utilização, que por mais que gere muitas polêmicas, traz sim cada vez mais movimento, cada vez mais qualidade, cada vez mais dinamismo pra qualquer animação que venha a ousar de utilizar esse meio de produção. Bom, é disso que eu gostaria de falar com vocês. Quero muito saber a opinião de vocês a respeito de cada vez mais a utilização de 3D em anime, em produções que costumavam ser inteiramente em 2D. Comenta aí que eu quero saber. Bom, nos vemos no próximo vídeo. Eu espero que tenham gostado. Eu espero não demorar mais pra trazer o próximo vídeo. E é isso. Até a próxima. Fui!